Oi gente mais um vídeo aqui no canal no vídeo de hoje eu vou ir para academia com ele ele tá ali na cozinha gente olha só a gente tá aqui fazendo tapioca com ovo vou virar aqui a cama o nosso pré-treino eu fiz tapioca ele tá aqui fazendo um vestido aqui tá bagunça e aí a gente vai só comer e ir para academia ali só vamos só vamos esse aqui tá um pouco escuro porque essa luz aqui não tá funcionando tá funcionando só essa e aí como tá escurecendo né aí tá escuro mas eu vou tentar deixar aqui gravando aqui um pouco para vocês a gente fazendo ali a tapioca com ovo e aqui é isso a casa é uma bagunça depois eu dou uma arrumada ó 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 né que fala, né? Gente, ficou assim, ó, a tapioca que eu fiz, né? Como sempre, vocês sabem que eu não sei fazer as coisas, né? E aí ficou meio feinho. Mas eu fiz com carinho e é isso que vale, ó. A tapioca. A tapioca com ovo, ele tá tentando fazer a gambiarra nessa ringlastia porque não tá indo não. Ficou assim e aí ele fez aqui um toddy. Uma coisa bem simples mesmo pra nós. Pra quem não sabe, o ele me ajudou, né gente? Ele comprou ovo, então ele sempre tá me ajudando com as coisas. Aí a gente vai hoje pra academia, ele vai pela primeira vez dele, começar a malhar mesmo de verdade. Primeira vez dele hoje e é isso. Aí a gente vai aqui comer e vamos pra academia. E gente, hoje eu e o Eli, a gente passou o dia gravando, né? Pro canal dele. Alguns vídeos curtos de ceninha que a gente faz. E aí decidimos ir pra academia, ele quer começar a academia também. Então ele vai começar a academia e vamos junto. Aí eu tô aqui com ele e ele sempre tá aqui em casa me ajudando, ele colocou a curtinha, não sei se vocês viram no outro vídeo, colocou a curtinha, ele sempre tá me ajudando nas coisas. E é isso. Eu tô aqui vendo a roupa que eu vou ir. Eu não sei ainda, eu acho que eu vou ir. Eu tô querendo ir com esse preto aqui e esse topzinho preto, mas ele tá tá achando melhor ir com esse roxinho aqui, ó. Ele é mais diferente, esse shortinho da Shein. Pra ele dar aqui uma amenizada nessa bagunça, a louça eu vou lavar depois. Mas é isso, gente, ó. Ele tá aqui de boa. E aí, bebê? Ele já está pronto pra ir pra academia. Partiu, mas é logo começar aqui no aquecimento. Meu Deus do céu. E agora eu vou trocar aqui de roupa, rapidão. Vou usar esse aqui. Sério, eu coloquei aqui o roxinho, mas eu não tenho coragem de coelho hoje, não. Será? Ele marca muito, sabe? Eu tenho vergonha. E aí, o que que tu achou? Eu acho que ele tá top. Ele tá ali gravando stories. Eu acho que ele tá top, mano. Esse aí tá perfeito. Vem cá, vem cá. O que que tu achou? Tá de bom? Ah, pro YouTube. Vamos. Pronto, gravando. Vai, vamos. Estamos prontos. Agora a gente vai aí. Eu coloquei meu tenizinho de boa. Agora vamos malhar. Pra sempre, né? Cadê os stories? Grava os stories aí, que a gente ia gravar os stories. Os stories? Ah, é. O espelho todo sujo e ele que tinha na bumerangue. E eu gravando, né? Com o espelho todo sujo também. Tá meio embaçado lá ali. Só resolve nascer de novo, mano, porque nós é feio. Foi esperto, ó. Colocou o espelho aqui na porta. E a ring light que tá quebrada colocando em cima do espelho aqui em cima, ó. A gambiarra. Vai tirar só o bumerangue aqui do Instagram. Aquela gambiarra. Quem nunca, né? Vai. Olha como é que tamo. Todos os fitness. Aqui de boa, ó. A porta ficou aberta aqui esse tempo todo. E ele não saiu, gente. Ele é muito educado. Porque eu falo pra ele não sair, né? Agora se eu for aqui pra fora... Vem, Apolo. Vem, Apolo. Vem. Pode vir. Aí ele sai, ó. Aí ele entra. Que beleza. Ele tá aqui pra sempre dançando. Dançou ele. Como é que ele tá dançando? Meu Deus do s***. Eu vou pegar aqui só minha garrafinha, ó. E... É isso. Eu deixo minha garrafinha aqui com o meu óculos. Eu deixo minha garrafinha aqui com o meu óculos. Porque toda vez que eu não vou pra trabalhar, fica mais fácil pra me pegar, né? Minha garrafinha e meu óculos. Quando eu vou pra farmácia, eu deixo meu óculos ali. E é isso. Eu vou só pegar a garrafinha. Partiu. Pegamos esse tripézinho aqui pra poder gravar lá. Desligar aqui a luz. Ele já está tudo pronto. Finalmente a gente vai embora, mano. Quase duas horas ela se arrumando. Eu tenho que desligar esse negócio aqui pra... Meu Deus do s***. Desastrado é o nome dele. Pode quebrar esse espelho aí. Ixi. E agora... Acabei esquecendo de tomar esse remédio aqui, ó. Quebro o cabelo e pra um. Eu vou tomar aqui agora, antes que eu me esqueça. Rapidinho. Partiu. Agora estamos indo de verdade. Sair mesmo de casa. Aleluia. 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 Partiu. Já estamos no carro. Partiu malhar? Tu já falou isso umas três vezes. A gente nunca... Cancela. A gente nunca vai. Agora a gente está indo de verdade. Cancela. A gente vai malhar. Vamos voltar pra cá. Pregoar da chuva. Deu milímetros. Mas eu trago. É bom que já antecipa o banho. Meu Deus do céu. Vou falar com os primos em todo aqui, ó. Presto. Gente, chegamos aqui na academia. A academia está fechada. A academia está fechada porque hoje é sábado. E a gente acabou esquecendo. Meu Deus, mano. A gente comeu, se preparou. Vem na maior empolgação. Meu Deus do céu. E a academia fechada. Meu Deus. Desgrila, velho. Essa foi... O nosso, viu? Desveio na maior empolgação. E olha. Eu ainda estou de cara, né? Sem condição, mano. Meu Deus do céu. Que merda, velho. Que merda. Merda mesmo. A academia está fechada. Agora a gente vai no shop para dar um passeio. Olha o meu look. Tênis branco. Vamos no shopping. Dar um passeio. Preciso comprar uma base. E aí lá no shopping tem uma loja de maquiagem. Dez reais. Tudo dez reais. Eu só estou com dez, né? Para me comprar uma base. Então eu vou lá ver se essa loja está aberta aí. Olha, esse é meu look. Tênis branco. Uma saia preta. Saia preta. E esse topzinho. E eu coloquei uma jaqueta. E é isso. Olha o bonitão. Meu look é black e um café com leite? Café com leite. Gente, esse é o nosso look para ir no shopping. E o Eli está com a mesma roupa, não é? É, a mesma roupa. É, a mesma roupa. E vamos para a academia, já que é a academia. Vamos para a academia, já que é a academia. Vamos. Vamos, então vamos para o shopping. Já que a academia fechou, né? Exatamente. E é isso. Vamos lá. Comprar a maquiagem da bonita. Gente, já chegamos aqui em shopping. Lá dentro eu não vou gravar porque é muito barulho, né? Então vamos deixar a música aqui rolando. E é isso, né, Eli? E vamos de rolezinho em busca da maquiagem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Gente, então é isso o vídeo de hoje De ontem, né, no caso Porque ontem eu só cheguei em casa E dormi, o dia já foi Mas é isso, se você gostou do vídeo Deixe seu like, não se esqueça de se inscrever Aqui no canal, tá bom? E é isso, meus amores Até o próximo vídeo E aí